Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Aulas. Pedrinho corajoso, Tia Nietzsche, olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro, o papai é aqui, ó. E aí, Pedrinho já foi, Pedrinho já foi, e aí, acabou o Pedro. O Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E o Pedro mais forte, olha só. Vai tirar o meu dedo. Pronto, 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 pronto. Ó, o Pedro é forte. Acabou, Pedrinho, acabou, Pedrinho, acabou. Pronto. Pedrinho, vai, Pedrinho, vai. E aí, Pedrinho, vai. E aí, Pedrinho, vai, Pedrinho.